Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que me assistem aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora, meu nome é Rony Vons, este é o canal Certec, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal e como vocês podem ver pessoal aí pelas imagens infelizmente eu não tenho maturidade suficiente para entrar em lojas que vendam ferramentas e principalmente se for ferramentas que envolvam eletrônica, mas isso, essa imagem que vocês estão vendo aqui isso não quer dizer apenas, não quer falar apenas sobre a minha maturidade, mas porque vez por outra sempre que eu trazia um vídeo aqui que eu falava sobre soldagem ou que eu estava soldando alguma coisa alguns inscritos tinham algumas dúvidas e sempre ficavam me perguntando e pedindo que eu indicasse qual o melhor ferro que eles poderiam adquirir e na sua maioria as pessoas que pediam essas indicações eram sempre pessoas que estavam iniciando então, eu resolvi procurar aí nessas lojas de material de construção que é aquele primeiro lugar que toda pessoa vai para procurar um ferro de solda pouquíssimas pessoas adquirem essas ferramentas pela internet salvo aquelas pessoas que já trabalham com eletrônica há mais tempo e que tem um conhecimento maior sobre boas ferramentas para eletrônica eles acabam comprando em sites especializados é o que eu indico que você procure comprar ferramentas para eletrônica em lojas e em sites especializados no assunto infelizmente, loja de material de construção não é o melhor lugar para você adquirir esse tipo de ferramenta mas enfim, em uma loja de material de construção aqui da minha cidade eu encontrei esses 4 ferros que vocês estão vendo aqui nós temos o Ricari Power Plus ele diz aqui, Power 40 mas isso não quer dizer que ele é de 40 watts tem até um vídeo meu aí que eu falei que ele era de 40 watts mas na verdade, esse ferro aqui, esse Ricari Power 40 é de 34 watts aí eu quis comprar tudo mais ou menos em uma potência padrão na casa dos 40 watts para que a gente pudesse fazer uma comparação mais justa então, adquiri esse Ricari Power Plus ou Power 40 adquiri aqui esse Walker que eu não conhecia é a primeira vez que eu estou tendo contato com essa marca para esse tipo de ferramenta essa Fox Lux eu só conhecia lâmpada de LED, lâmpada fluorescente eu sei que eles fabricam e parece que eles fabricam outras ferramentas mas eu não sei se esse ferro aqui é bom e tem esse ferro aqui da Tramontina que eu já ouvi muitas pessoas reclamando dizendo que compraram e se arrependeram então, para que eu não eu já até falei em um vídeo meu aí que de fato esse ferro da Tramontina não prestava só por ouvir as pessoas reclamarem então, ficou meio injusto da minha parte julgar sem testar então, eu resolvi trazer aqui para a gente fazer um apanhado aí e ter uma noção do que comprar vamos abrir todos eles vamos olhar a construção do ferro o cabo para que daí a gente tire as conclusões também vamos soldar vamos ver o tempo que ele demora para alcançar uma temperatura adequada para a soldagem e outras dicas que eu quero passar para vocês antes que a gente abra aqui esses ferros uma dica que eu poderia dar aqui para os iniciantes em eletrônica para aquelas pessoas que nunca possuíram ferro de solda e querem comprar o seu primeiro ferro de solda a potência que eu indico é que você compre aí um ferro entre 40 e 50 watts se você está começando porque você não vai precisar de um ferro com uma potência maior um ferro que esquente mais além do que isso a menos que você esteja soldando componentes extremamente robustos que precisem que você deposite no componente ou na peça seja lá onde você estiver soldando uma quantidade de calor excessiva aí lógico você vai ter que partir para um ferro de 70 watts mas para a maioria dos componentes que você vai encontrar como resistores capacitores diodos e assim sucessivamente um ferro de 45 a 50 watts está de bom tamanho inclusive até para componentes um pouco mais sensíveis a única diferença é que na hora que você estiver colocando o ferro para aquecer a peça você vai ter que demorar metade do tempo que você demoraria com outro componente para não danificar logicamente aquele componente mais sensível no caso de no caso de circuitos circuitos integrados e outros componentes mais sensíveis mas para início um ferro de 40 a 50 watts está de ótimo tamanho e aqui nós temos essas opções que é facilmente encontrada aí em lojas de matéria de construção então vamos abrir esses ferros e vamos ver como é a construção deles pelo que vocês podem ver esse vídeo poderá ficar um pouquinho longo mas se você tem interesse sobre o assunto fique aqui comigo e me acompanhe nesse tutorial vou colocar esses três ferros para cá e vamos iniciar aqui por esse ferro aqui da Ricari como eu já falei o Power Plus o Power 40 e aqui nessa embalagem bem simplesinha aqui ele fala algumas especificações ele diz aqui uma coisa interessante que ele nas especificações que ele fala aqui em cima o modelo esse aqui é o Power 40 é o modelo desse ferro essa linha tem o Power 30 o Power 40 e o Power 60 o Power 30 vai até 25 de 25 watts o Power 40 de 34 watts e o Power 60 de 50 watts a temperatura a temperatura máxima tanto esse Power 30 a temperatura máxima dele é 410 graus Celsius o Power 40 a temperatura máxima dele é de 450 450 graus Celsius e o Power 60 tem aí uma temperatura de 510 graus Celsius é bem interessante uma boa temperatura e ele tem aí para as tensões 127 e 220 volts temos aqui outras informações que a gente não vai precisar falar agora para o vídeo não ficar gigantesco mas vamos abrir aqui aqui tem um grampo vamos tirar esse grampo e abrir essa embalagem tirar aqui o que é que acompanha acompanha essa plaquinha aqui esqueci o nome desse metal é um zinco parecendo com zinco para você apoiar o ferro de solda já já eu mostro eu mostro uma gambiarra que você pode fazer aqui para usar isso aqui melhor e aqui nós temos o ferro propriamente dito eu já mostrei um ferro como esse eu tenho um Ricari desse é um ferro muito bom eu não tenho o que reclamar praticamente 80% das soldas que eu mostrei aqui no canal salvo algumas exceções que eu fiz com outros com outras ferramentas eu fiz com esse ferro os ferros que eu mais uso aqui para as coisas corriqueiras no canal é esse Ricari Power 40 e esse outro aqui da AFR que eu não estou usando esse aqui como comparativo porque esse é um ferro de maior qualidade é um ferro que já tem aí uma tradição no mercado enfim aí eu não quis usar ele porque eu achei um pouco como é que eu posso dizer injusto fazer uma comparação desses ferros com esse daqui então às vezes eu uso esse AFR e uso esse Ricari então é um ferro muito bom eu não tenho o que reclamar nunca me deixou na mão o modelo que eu uso eu vou até mostrar aqui para vocês esse aqui é o modelo que eu uso atualmente ele está um pouquinho né eu estou eu estou notando que eu vou precisar trocar a ponta de prova ela é a ponta de prova a ponteira que é a ponta do ferro né que eu usei muito e ela está desgastada não sei se vai dar para focar deixa eu ver se dá para focar aqui ó ela está bem desgastada né e isso aqui não é sujeira não é porque eu gosto toda vez que eu termino de soldar deixar uma quantidade de estanho aqui grudando na ponta do ferro para ajudar aqui na limpeza quando eu for usar pela próxima vez então eu já usei muito esse ferro estou usando até hoje não tenho o que reclamar não um ótimo ferro deixa eu colocar ele para cá né já que a gente está com o novo então está aqui o cabo dele é é grosso é grosso né tem uma bitola uma bitola boa né tem uma bitola boa tem mais ou menos um metro e mais ou menos um metro e um metro e dez um metro e vinte né é bem construído eu acho ele eu acho ele ergonômico né eu acho ele ergonômico nunca senti dificuldades para soldar com ele então está aqui não vamos falar muito não porque daí o vídeo vai ficar duas horas de vídeo e ninguém assiste né vamos aqui para o próximo para o Walker né esse daqui é um ferro de quarenta watts aqui não fala até quando até quanto chega a temperatura mas tem a indicação aqui de que ele tem um aquecimento rápido né vamos tirar ele aqui da embalagem olha lá o ferro já estou notando que o ferro não é dos melhores viu tem aqui o selo tudo em metro Walker ferro de solda quarenta watts enfim né mas ele parece que esquenta bem parece viu tá aí ó o cabo aqui é um pouquinho mais um pouquinho mais fino né é um pouquinho mais fino do que esse outro cabo da Ricard ou esse outro cabo da Ricard aqui como vocês podem ver é parece ser mais robusto parece ser melhor né esse daqui é mais fininho é dá uma impressão uma impressão de 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 coisa frágil né de coisa sem muita qualidade essa impressão que dá né bom eu não conheci essa marca comprei só pra testar mesmo vamos colocar ele pra cá vamos abrir esse daqui da Fox Lux deixa eu ver se tem algum grampo não tem tem aqui um grampinho deixa eu tirar com alicado aqui atrás na caixa diz o seguinte que a potência dele é de 40 watts a tensão da alimentação 220 volts né e que a temperatura máxima dele aí é de 390 graus né o nosso Ricard aqui ele diz que é de a potência máxima de 450 graus né até aqui o Ricard tá ganhando né enfim tá aqui ele fala algumas coisinhas aqui se alguém se interessa por esse modelo pode verificar vamos abrir né tem um ano de garantia ó os caras tem aqui o ISO 9001 né deve ser bom né bora almoçada aí essa é a primeira vez que eu tenho um contato com o ferro da Fox Lux confesso que não sei se presta porque nunca vem o manualzinho aqui manualzinho básico com algumas informações básicas né ele tem uma uma chapinha de zinco também pra você apoiar o ferro de solda legal e aqui nós temos o ferro é ele ele aparentemente parece ganhar do do Walker viu aparentemente parece ganhar do Walker parece ter uma já tem uma pegada melhor né uma pegada mais ergonômica diferentemente desse Walker eu não gostei desse esse negócio meio triangular dele aqui não não sei se ficou legal aqui na minha mão não gostei da forma como ele apoia na mão esse daqui esse daqui é até mais confortável do que o Ricari né que tem esse negócio essa proteção de silicone né dá uma dá uma pegada mais gostosa né a ponteira daqui é bem grossa pra um ferro de 40 watts mas enfim o cabo daqui é na mesma espessura do cabo desse Walker né sendo ele chega a ser um pouquinho mais fino né ele chega a ser um pouquinho de nada mais fino esse cabo da Fox Lux e tá aqui né vamos fechar daqui a pouco e por último mas não menos importante nós temos aqui o ferro da Tramontina é ele diz aqui que é 40 watts 220 volts o comprimento do cabo é de 1 metro ele não fala a temperatura que ele alcança né mas nós vamos colocar uma ferramenta ali pra gente dar uma olhada em quanto tempo ele alcança determinada temperatura ok tá aqui vamos abrir tem um manualzinho aqui ó informações básicas deixa eu ver se diz alguma coisa referente à temperatura não diz ótimo né ele também acompanha uma 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 plaquinha de zinco né pra você apoiar aí o seu ferro de solda bom o único que não veio com essa plaquinha foi o ocker né menos um ponto aí pra ocker e aqui nós temos um ferro esse sim parece ser bem fraquinho viu ele parece ser bem fraquinho mesmo você vê pelo tamanho do ferro pelo tamanho da resistência que tem dentro do ferro né que as outras aparenta ter uma resistência mais robusta vejam vocês aqui esse ricardo né a resistência dele que fica aqui dentro né parece ser uma resistência mais grossa maior né já desse daqui olha a diferença né vejam só a diferença o ricari é 34 watts esse aqui é 40 né por aí você tira mais você tem mais ou menos uma ideia de qual dos dois é que vai esquentar mais rápido que vai trabalhar melhor né ou então a gente pode estar enganado né pode ser que o tramontina seja melhor e o ricari perca mas visualmente aqui o ricari parece que ganha essa batalha aqui em comparação ao tramontina né o cabo aqui o cabo do tramontina é idêntico ao cabo dos outros dois né parece ser um cabo bem frágil esses três cabos aqui o cabo do tramontina o cabo da foxlux e o cabo do walker parece ser cabos bem frágeis bem frágeis mesmo mas isso só o tempo é que dirá né o uso então porque também essas ferramentas que eu estou apresentando aqui ela não é ferramenta para trabalhos extremos né para pessoas que trabalham todo dia todo dia 8 horas por dia usando ferro né esses ferros aqui são ferros de entrada para pessoas que não vão fazer solda com tanta frequência né é isso que a gente a gente conclui ao manusear esses ferros aqui né o que é que a gente o que é que nós vamos fazer agora nós vamos ligá-los pela primeira vez e ao ligar cada ferro pela primeira vez você tem a primeira coisa que você deve fazer é uma dica que eu sempre dou quando falo sobre ferro de solda uma coisa que você tem que fazer na primeira vez que você liga um ferro de solda é estanhar a ponta do ferro né para que sempre 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 a ponta se mantenha limpa e você consiga fazer aí uma uma boa soldagem então vamos estanhar a ponta de cada um deles eu vou mostrar para vocês o que é que acontece o que é que deixa de acontecer né e daí a gente conclui a gente também vai fazer um teste de ver em quanto tempo ele atinge determinada temperatura para isso nós vamos usar aqui um multímetro né eu vou usar esse esse meu licar temperímetro aqui que ele também faz aferição de temperatura né nós vamos colocar aqui em graus celsius aqui está o sensor ele está ele está marcando aqui que a temperatura ambiente 33 graus é quente aqui onde eu moro é quente vocês não sabem como né então temos aqui o sensor de temperatura nós vamos ver eu vou ver se consigo fazer alguma coisa para deixar ele bem encostadinho aqui ó né para ele ver para ele pegar esse aí ele poder captar bem é a temperatura que vai ser que vai aparecer aqui na ponta desses ferros para a gente ver quanto é que vai dar aqui né então vamos lá ok pessoal voltamos aqui para iniciar os testes e como vocês podem ver né o primeiro ferro que é o ferro da Ricardo está aqui preparado eu coloquei a a ponta do cabo aqui para a gente ver a questão da temperatura eu não sei nem se pode se pode fazer do jeito que eu estou fazendo mas enfim né vamos ver o que é que nunca é que vai dar espero que isso aqui não derreta né mas eu estou achando que vai derreter mas enfim se derreter a gente muda aqui o jeito de fazer esse teste a dica que eu queria dar para vocês né com aquele suporte que acompanha os ferros é você fazer um negocinho como esse daqui ó eu peguei um pedacinho de madeira né pintei e parafusei ele aqui né então o ferro fica bem encaixadozinho aqui ó porque se você for usar só ele né ele tem uma facilidade muito grande de virar e daí o com ferro quente vai acabar danificando alguma coisa que esteja na sua bancada ou até mesmo queimando a sua bancada comprometendo a qualidade da ponta do ferro enfim então a minha dica aí é essa você pega um pedacinho de tábua como essa que eu fiz parafuso aqui fica até tranquilozinho né ficou até da hora aí eu fiz três desses né o ferro da walker como não veio eu vou usar esse suporte aqui que eu tenho da minha da minha estação de solda né então a gente vai aqui para o primeiro teste usando o Ricard eu coloquei aqui o multímetro certinho vamos ligar o multímetro aqui e colocar aqui na escala de temperatura né e daí a gente vai ligar o ferro e eu vou ligar aqui o o cronômetro né e a gente vai monitorar aqui quanto tempo ele vai levar para para atingir uma determinada temperatura que seja ideal para soldar né uma temperatura aí próximo de próximo de 200 graus é uma temperatura ideal para você soldar praticamente a maioria dos componentes eletrônicos né vamos ver o quanto tempo que ele leva para para alcançar uma temperatura ideal eu vou eu vou colocar para funcionar aqui e vou acelerar o vídeo né porque senão o vídeo vai ficar gigante tá certo vou colocar na tomada e sem colocar na tomada eu já ligo aqui o opa ligo aqui o cronômetro para a gente ver como é que vai vamos lá ok pessoal vou ligar o ferro agora liguei o ferro o cronômetro rodando vamos lá vamos ver vocês note que assim que você liga o ferro pela primeira vez ele vai sair uma fumacinha por aqui não se preocupe isso é normal né logo depois de um certo tempo vocês vejam que a temperatura está subindo aqui 51 graus já aí você pode começar assim que ele depois de 100 graus você já pode começar a colocar estanho ali para começar a estanhar a ponta do seu ferro vamos deixar ele ficar com 150 graus vou colocar um pouquinho de estanho ali para ver se já está derretendo vamos colocar aqui um pouquinho de estanho para ver ela já derrete bem está vendo já derrete super bem derrete super bem a 150 graus mais ou menos ela já derrete super bem vamos parar aqui cravar aqui o cronômetro pessoal temos aqui o ferro da work o processo vai ser o mesmo vou colocar na tomada e ligar aqui o cronômetro para a gente ver em quanto tempo deixa eu ligar aqui o meu multímetro 33 graus vou ligar o ferro vou disparar aqui o cronômetro para a gente ver em quanto tempo ele esquenta ele chega aproximadamente a 150 graus e se com 150 graus ele derrete tranquilamente ali o estanho vamos lá colocar na tomada agora vamos lá pronto agora vamos só aguardar interessante é que esse ferro aqui pessoal já alcançou mais de 100 graus e não saiu nenhuma fumacinha como o outro da rikari que saiu vamos aguardar ele alcançar os 150 graus para a gente colocar o estanho ali e ver 150 graus vamos colocar o estanho não ainda não derretendo bem timidamente é é tá como é tá derretendo bem 1 minuto 50 200 graus né deixa eu desligar aqui então conclusão esse ferro esse ferro da work aí vai ele vai ele vai ter que ficar um pouquinho mais quente para conseguir derreter a solda né eu usarei aqui em em 2 minutos e 2 né foi o tempo mediano que ele levou para aquecer e ficar ficar na temperatura boa né vamos agora para o próximo teste pronto pessoal vamos ao último teste aí com o ferro da tramontina né a temperatura ambiente aqui também 33 graus cronômetro zerado ali vou colocar agora na tomada e vamos ver em quanto tempo e quanto tempo ele leva aí para alcançar 150 graus e se alcançar os 150 graus ele começa a derreter o estanho lembrando que eu estou usando o estanho de 1 milímetro tá bom vamos lá colocando agora e vamos ver esse ferro aqui ele sai aquela fumacinha igualmente o ricari né como eu já falei é normal não se preocupe já está em 120 graus 1 minuto e 10 segundos vamos esperar ele alcançar aí 150 graus para ver se ele já consegue derreter o estanho como eu já falei lembrando esse estanho é de 1 milímetro 150 graus vamos lá com o estanho 1 minuto e 24 derrete timidamente aí ele vai esquentando mais um pouquinho né aí sim com 160 graus 1 minuto e 30 e 5 mais ou menos ele já derrete o estanho tranquilamente né eu esperava menos desse ferro mas parece que ele é bom né aparentemente ele é bom então tá aí eu vou ver posteriormente aí na edição né o tempo certinho de cada de cada um dos ferros pra gente ter uma média aí qual foi qual que aqueceu mais rápido né pra gente ter mais ou menos uma ideia eu tô achando que eles estão eles estão tipo é praticamente no mesmo padrão viu pelo que eu tô vendo aqui eles estão praticamente no mesmo padrão o único que que eu achei que foi bem mais rápido foi o Ricari né mas isso aí eu vou ver na edição né vou ver certinho e vou colocar aqui os valores pra vocês vamos testar os ferros agora soldando componentes comuns aqui que você provavelmente vai encontrar tá certo eu vou usar essa placa dessa placa universal uma dica que eu sempre dou né que você sempre deve seguir é que antes de você soldar qualquer soldar essas placas você tem que limpar a placa com álcool isopropílico né é um tipo de álcool específico para fazer limpezas em placas eletrônicas né eu uso algodão tem pessoas que usam papel toalha né mas eu uso algodão coloca aqui um pouco o meu está praticamente acabando tá praticamente não acabou mesmo você coloca aqui um pouco né e limpa a placa porque você pode transferir a oleosidade dos seus dedos as gorduras a gordura das suas mãos né aqui para a placa isso vai dificultar na hora de você soldar então tá vendo que sai suja essa sujeirinha aqui pode atrapalhar que você faça uma boa solda então limpe dos dois lados porque essa plaquinha aqui essa plaquinha universal ela tem furo dos dois lados essa daqui é muito boa bem diferente de umas comuns que tem por aí por exemplo essa daqui é comprada no Brasil né ela tem essa face com os contatos metálicos e aqui não tem nada já essa daqui que é importada da China tem contatos dos dois lados é top 10 vezes melhor e mais barata essa do Brasil ruim cara e essa daqui é da China boa e barata aí você faz isso entendeu você limpa a placa com álcool isopopílico eu vou colocar link para tudo isso daí que vocês compram vou colocar do link onde vocês podem comprar essas plaquinhas comprar o álcool comprar os ferros também se vocês quiserem né então tá aí ó você tomando esses cuidados né vai ser bem mais fácil de você realizar uma boa solda então tá aí a placa limpinha procure sempre manusear os componentes pegando pelas bordas e nunca no meio do componente né sempre pegando pelas bordas porque daí você evita de transferir alguma oleosidade aqui dos seus dedos para a placa dificultando na hora de soldar eu vou eu vou soldar aqui alguns componentes básicos tem aqui três resistores e um diodo nós vamos colocar aqui e soldar para ver como é que os ferros vai se sair eu vou usar um componente desse para cada para cada ferro primeiramente vou começar com o Ricard e depois dou sequência com os outros e depois